Tivemos um problema técnico, eu estava envolvido no assunto, não olhei a live, perdi a live, grande parte, não sei há quanto tempo já que caiu essa live, ok? Mas então, eu dei agora uma receita fantástica para o crescimento da próstata. Se você perdeu, vou ter que transmitir outra hora, ok? Mas eu estava falando da água de Ibirá, e aí eu estava falando que aqui tem o representante, autorizado da água de Ibirá, na região de Sorocaba, que é a San Romano, e aí semana passada aconteceu isso, que caiu a live, e eu vi depois que uma senhora, como é que era o nome? Marilda Carneiro, Marilda Carneiro, é minha amiga, perguntava sobre uma água que tinha perto da casa dela, se era de confiança, eu digo, olha, depois eu vou dizer, não sei, não conheço, mas aí eu dizia o seguinte, que se você vai tomar água de Ibirá, procure tomar água de Ibirá com confiança. Eu sempre repito, aquela vez que eu estava em São Paulo com um grupo de alunos, lá na Zona Leste, e fomos almoçar ao meio-dia, num restaurante vegetariano, lá do Belém, da Moca. Estávamos indo para o restaurante no meu carro, paramos no semáforo, daria um pouquinho uma aluna de carona comigo, professor, professor, olha lá, olha lá o quê. Eu abaixei a cabeça assim para ver o que tinha acontecido. Ela estava mostrando um depósito de água mineral no domingo, fechado, os fardos de água mineral exposto ao sol e à claridade. Então, assim, a água tem que ter qualidade. Para isso depende de um sistema de transporte, de um sistema de armazenamento, água fresquinha, sabe? E a San Román trabalha com exclusividade apenas com água de Ibirá. E eles buscam toda semana água de Ibirá. Pode olhar a validade, eles são chatos mesmo. Ah, porque tem que ser o galão deles. É, por quê? Porque o cara pega a água, leva para São Paulo, de São Paulo leva para não sei aonde, e de não sei aonde, aí chega a água em você aqui, e esse galão já perambulou por muitos lugares, exposto ao sol, carro aberto, caminhão aberto. Não! A San Román transporta a água lá de Ibirá para cá com caminhões fechados, geralmente à noite. E depois eles distribuem a água num sistema especial, eles tratam a água como sendo um artigo de saúde, é mesmo, água funcional. Tá bem? Só queria dar esse recadinho. Então, eu tomo a água de Ibirá, San Román, e não abro mão, não tomo outra. 30, 33, 15, 25. 30, 33, 15, 25. Ok? Não dá tempo de mais nada, hoje não vai nem ter música. Eu já vou terminar agora com as mensagens, porque perdemos a live, então você deve se comunicar comigo pelo WhatsApp. Então, vamos ver quem é que falou comigo aqui pelo WhatsApp? Vamos lá? Geraldo de São Paulo, salada de pepino pode comer junto com a comida? O limão pode misturar com azeite na salada? Nossa, me deu água na boca. Claro que pode comer, só que pepino não se faz salada. Salada vai o quê? Sal. Sal. Lada. E azeite? Pepino não vai sal, nem óleo, nem azeite, nem nada. Se colocar tempero no pepino, ele perde a água, fica murcho. E aí fica muito bom para a memória. Você fica dois dias lembrando que comeu pepino, arotando, digesto. Pepino, se possível, fresquinho, come-se com casca. Aquela parte amarguinha, digestivo. Um abraço, Geraldo. Beleza? Quem mais? Quem mais aqui está conosco? Quem é? Ah, o Daniel, que já tinha inscrito, né? Escreveu de novo. Beleza, Daniel. Quem mais? Quem mais? A Silmara pede por eu falar de psorias e plantar. Hoje não dá mais, Silmara. Me peça amanhã no início do programa. Boa noite. Meu nome é Elaine. Gostaria de participar no sorteio. Elaine. Boa noite, professor. Gostaria de participar no sorteio. Miriam Paulo. Pode indicar algum medicamento para esquecimento? Quem pede é Miriam Paulo. Ô, Miriam Paulo. Kenyan. Kenyan e lecitina granulada. Kenyan e lecitina granulada pura. Uma colher de cada três vezes ao dia. É fantástico para a sua memória. Beleza? Quem mais? Quem mais? Rapidinho aqui. Pessoal mandando áudio. Não posso ouvir áudio aqui no programa, ok? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu organizar as mensagens aqui. Tá bom? Boa noite, professor. Dor no reto. É sinal de algum problema de próstata? Pode ser. No reto. No períneo. Que é aquele espaço que vai do ânus até os testículos. Aquele entre as pernas. Se tiver ferroada ali. Pode ser um sinal de próstata. Ok? Quem é que escreveu aqui? Que tentou? Tentou até ligar para mim. Mas eu não posso atender. Fui ver aqui o nome. Tem um monte, ó. Boa noite, professor Edmar Cunha. Não é Edmar. É Edomar. Boa noite. Sou teu paciente. Fiz exames. Constatou polo no útero. A médica mandou fazer uma cirurgia. Que posso tomar para curar pólipo? Ô, minha amiga. Procure depois a orientação que eu vou lhe dar em particular, ok? Precisamos reavaliar o seu quadro. Beleza? Por favor. Boa noite. Coloca meu nome no sorteio. Mas você não colocou o nome. Faz muito tempo que você não escreve dando o seu nome. Não tenho como saber quem é. É do final 6918. Final 6918. Boa noite. Estamos na escuta. Coloca o nome da minha amiga Kelly no sorteio. É a Fernanda. A Maria... Olha aqui, ó. Boa noite, professor. Que pena. Falei com o senhor pela live, mas caiu. Se der, ainda coloco o nome da minha mãe no sorteio. Maria Ramos de Carvalho. É a Ivene. Ainda deu tempo, Ivene. Maria Ramos de Carvalho. Ah, ficou perdida procurando, né? Quem é que é que está perdida aqui e escreveu, hein? Neuza. Ô, Neuza. Aconteceu aí. Deu um problema na live. Deu um probleminha hoje. Aqui quem pede para colocar o telefone e não deu o nome... O nome não deu o nome, agora se antenou. É a Ilda. Ilda com H. Ilda pede para colocar o nome no sorteio, ok? E aí pararam de entrar na live, né? Não sei se deu problema. Pararam de entrar. Não deu mais aqui para acompanhar. Deixa-me ver se eu consigo resgatar alguns nomes que escreveram na live de hoje. Só um pouquinho. Muitas pessoas participaram, mas infelizmente hoje deu problema. A tecnologia é isso aí. Neudi Bortoncelo escreveu, né? Neudi Bortoncelo escreveu para nós. Está lá me acompanhando no Rio Grande do Sul, né? Olha quanta gente escreveu aqui, ó. Maria Simões Biava. Boa noite, professor. Gostaria de matar fungo das unhas dos pés. Extrato de própolis concentrado. Extrato de própolis concentrado. Ensopa um algodão, ok? E coloca o própolis em cima, beleza? Quem mais? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos ver quem mais aqui. Só um pouquinho. Olha aqui. Henrique Kravitz. Boa noite, professor. Aqui, muito pertinho de casa, temos um pé de mão de Deus. Sempre usamos para os males do estômago e fígado. Olha lá, em Curitiba. Beleza? Quem mais? Quem mais? Ou, ainda bem, talvez o pessoal lá da rádio Nova Visão estejam acompanhando pelo aplicativo. Esta é a vantagem de você acompanhar pelo aplicativo, ok? Nete Brandão, lá de Fortaleza, eu acho. Boa noite, doutor Edomar. Parabéns pelo programa. Adoro acompanhar seu programa. Valeu, Nete. Eu acho que muitos ainda não perderam porque ficaram pelo aplicativo. Boa noite, professor Edomar. Coloca meu nome no sorteio. Afonso. Boa noite. Coloca meu nome no sorteio. Ana Maria. A Neuza, de São Paulo, ou não sei se é o 011, está me acompanhando. Quer participar do sorteio também, Neuza? Dá tempo ainda de colocar o nome. Vamos encerrar agora. Vamos fazer agora o sorteio da noite, ok? Travou tudo aqui a internet. Não consegui mais nada. Boa noite, professor. Coloca meu nome. Quem é? Sandra Ferrari. Sandra Ferrari. Ele pede para colocar o nome no sorteio. Beleza? Sandra Ferrari. E a Neuza, que é do 011? Ah, sim. A Neuza Locatelli. Já tínhamos colocado, Neuza. Já tínhamos colocado o seu nome, ok? Neuza Locatelli. Bom, gente, deu atrapalho. Que pena, né? Vamos ver se amanhã vai dar tudo certo. Amanhã nós vamos fazer um programa para a área genital feminina. Discutir problemas de menstruação, de miomas. E também um pouquinho problema de frigidez, de problema sexual das mulheres, ok? Amanhã à noite. Vamos ao sorteio da noite agora. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Vamos lá. Só um momento. Espera abrir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Colocar o número de pessoas que participaram. Vamos lá. 32 é o primeiro número sorteado. Afonso. Afonso. Há pouquinho colocou o nome. E agora o número 15. Daniel. Daniel e Afonso precisam ligar amanhã. Horário comercial. Para o telefone do consultório. 33, 26, 17, 4, 7. 33, 26, 17, 4, 7. Gente, olha aqui, ó. Perdão. Perdoe-me se deu problema aqui. Não pude, né? Satisfazer a todos aqui pela live. Vamos procurar corrigir para que amanhã dê tudo certo. Uma boa noite a todos e... Saúde para todos vocês. Pes sozinhos? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.